Opa, tudo bem? Bom, eu sou o Elcio, esse é o canal de programadores da Vise e eu tenho uma notícia para você que segue o canal. Nosso canal passou dos 2 mil inscritos e a gente comemora sempre que chega num número redondo. Isso significa que a gente está se aproximando de 2.048 inscritos, que é um número redondo. Esses dias eu estava pensando nessa anotação, sabe, a gente usar o sistema binário para comemorar ao invés de usar o sistema decimal e eu percebi que a gente tem vantagens em relação ao pessoal por aí que usa o sistema decimal, porque eu posso comemorar cada vez que o canal dobra de tamanho, né? Então, enquanto tem gente por aí que só comemora cada vez que ele multiplica por 10, né? Mas é isso aí, estamos chegando em 2.048 inscritos e quando a gente chegar em 2.048 inscritos eu vou publicar um vídeo, então a gente vai fazer uma comemoração e tal e aí no dia seguinte eu vou publicar um vídeo mostrando o truque mais legal que eu já aprendi a fazer com Python em todos os tempos, tá? É um negócio assim, cara, de explodir a cabeça, um negócio que você nunca viu, você vai ver a coisa mais legal que dá para fazer com Python. Então, ajuda aí a divulgar o canal, conta para os seus amigos, vamos conseguir like aí no canal para chegar logo em 2.048 que eu estou ansioso para publicar esse vídeo para contar para todo mundo essa dica, tá? Bom, no vídeo de hoje vamos continuar aqui falando de Python, então vamos lá, eu queria mostrar um módulo do Python aqui, na verdade é um submódulo, é um módulo de outro módulo, deixa eu mostrar, vou aumentar aqui para a galera do celular, então olha só, eu vou importar de dentro do date útil um módulo chamado parser, e dentro dele vai importar só uma função, função parse e mais nada, ok? Muito bom, essa função parse o que ela faz? Ela entende formatos de data, então se você pega aqui e faz assim, olha só, isso aqui é uma data num formato brasileiro que naturalmente ninguém vai entender nada aí e tal, né? Então, vamos assim, um formato americano, que é um formato considerado um formato internacional, né? Digamos que você tenha uma string assim, é muito comum a gente consultar web services por aí e receber valores assim, né? Então vamos lá, parse, e tá lá, tem um date time, ok? Agora, digamos que o web service que você está consultando retorne um troço tipo assim, Ok, tá lá, ele leu, ok? Ou digamos que você receba um negócio tipo assim, e ele já entendeu o que é no ano atual, tá? E você, ah, mas eu queria o formato brasileiro, tem um padrão para isso aqui que é assim, olha só, você vem aqui e coloca day first, acho, day first igual a true. Então, isso aqui para um americano é dia 2 do 4, para um brasileiro é dia 4 do 2, né? Então tá lá, como eu coloquei day first igual a true, então ele colocou como dia 4 do 2 de 2018. Ou o seu banco de dados que retorna datas dessa maneira, quer ver? E tá lá, ele entendeu também, ok? Então, só essa funçãozinha parse aqui já é tão útil, cara, é tão legal, sabe? Você poder receber datas em vários formatos, é claro, você precisa sempre ter algum tipo de validação na sua entrada, mas isso aqui já tem um monte de coisa pronta, que poupa um bocado de código, tá? Deixa eu mostrar um outro truque com ela, e aí esse truque só em inglês, ok? Next Monday, next Monday não é uma data, ok? Tá lá, deu erro, né? Mas aí você vem aqui e faz assim, fuzzy igual a true. Next Monday é dia 30 do 4, olha aí que beleza, hein? Ok, ou você vem aqui com fuzzy true e coloca next Monday at 11am, ok? Não sei se funciona escrevendo, não, tem que ser o número, mas já é um negócio assim bastante impressionante. Aí essa parte, naturalmente, só em inglês funciona, pelo menos por enquanto. Mas o que acontece, esse módulo é open source, então se você quiser escrever um em português, fique à vontade, tá? Inclusive não deve ser muito difícil, porque você já tem o código lá, você deve ter que trocar palavras, entender e mudar alguma coisa do algoritmo, mas você não vai começar do zero. Então se alguém tiver afim aí, fica o desafio, criar um parcer de data em português brasileiro aí, um desafio interessante, beleza? Bom, é isso aí. Tá gostando da série de Python? Clica no joinha, sim, deixa um recado aí pra gente, deixa um comentário, tá? Eu não tenho tido tempo de responder os comentários, mas eu leio todos eles. Agradeço muito a galera que deixa os comentários aí, é muito legal. A gente aqui na batalha pra publicar vídeo todo dia e receber um comentário positivo é um negócio que dá um gás pra gente, beleza? E não se esquece, hein, tá chegando aí 2048 inscritos. Compartilha esse vídeo, compartilha o canal, ajuda a gente a conseguir os joinhas aí, que a gente vai publicar uma dica super legal de Python, legal? Valeu!